Nesta semana, nós noticiamos o novo time de futebol da cidade, o Três Lagoas Esporte Clube. E agora, a Sejuvel inicia a manutenção do Madrugadão e de outros campos de futebol aqui nos bairros. Confira a reportagem. Tádio Benedito Soares da Mota, carinhosamente conhecido como Madrugadão, estava indiferente na cidade. Muitas coisas precisam ser feitas para que ele possa viver as glórias do passado. Nesta semana, com o anúncio do Três Lagoas Esporte Clube, a Secretaria Municipal de Esporte da Juventude deu início à inspeção para que o estádio passe por reformas. A última reforma foi para aumentar a capacidade de pessoas, que passou de 6 mil para 6.200. Agora, o secretário Antônio Realino informou que o campo passará por cuidados, assim como melhorias no sistema elétrico e hidráulicos, além de providenciar laudos de segurança para que o Madrugadão possa receber partidas com ou sem torcida. Aproximadamente 10 meses estava paralisado e precisava já de algumas reformas, algumas adequações. Mas eu fiz uma visita, assim que assumi a secretaria, no estádio e realmente precisa fazer alguns reparos. A gente já está providenciando isso, só que infelizmente o poder público, nós não podemos do dia para a noite, dar o start do dia para a noite e resolver os problemas. Existem alguns problemas, principalmente tratando do estádio, mas que é preciso fazer um processo citatório, é meio burocrático para a gente fazer isso, mas eu já tomei providência, pedi o pessoal da nossa equipe aqui para poder organizar isso. E além desses pequenos reparos que precisam ser feitos, lá precisa, na verdade, o projeto é uma reforma ampla, mas vai ficar mais de 2 milhões de reais. No momento não tem disponibilidade de recursos para isso. Mas nós vamos fazer pelo menos o básico para dar condições de uso do estádio. E nós estamos também encaminhando, porque desde 2018 não se tem um laudo ali do estádio. Então, o que é esse laudo? É um laudo de capacidade que precisa ter da vigilância sanitária, precisa ter da polícia militar na questão da segurança, precisa ter do bombeiro e do CREA, que é o projeto estrutural do estádio. Então, nós precisamos ter esses laudos para poder ter condições independentes, se vai ter aberto ao público, torcido ou não. Mesmo que seja só para jogos, só com os atletas, precisa ter esse laudo. Então, nós providenciamos, até porque está vencido desde 2018. Então, eu espero que tão logo a gente consiga regularizar essa situação documental do estádio, ele esteja apto para poder a gente realizar as competições lá. O estádio Benedito Soares será a casa do Três Lagoas Esporte Clube. Esta ação, além de contemplar a manutenção do Madrugadão, também irá contemplar 16 outros campos de futebol espalhados pelos bairros aqui da cidade, além também dos distritos de Garcias e Arapuá. Os jogos de futebol amador estão suspensos por decreto do Comitê de Enfrentamento à Covid-19. A manutenção do estádio e dos campos de Várzea antecipe que tão logo o Comitê possa autorizar o retorno das partidas e a população possa usufruir desses espaços. Nós temos uma estrutura boa em Três Lagoas para poder realizar essas competições. E nós vamos dar sequência. Eu assumi recentemente a pasta, cerca de 15 dias, mas nós estamos trabalhando a passos largos para poder conseguir organizar. Até porque praticamente o ano de 2020 foi um ano atípico, onde a gente atravessou esse momento, ainda está atravessando esse momento de pandemia, mas é preciso se fazer manutenção. Então, é preciso a gente estar preparado, deixar tudo organizado para que assim que tiver um start em relação ao comitê aqui que delibera a respeito das atividades, nós possamos estar com tudo organizado para dar sequência e abertura desses campeonatos.